No Rosinha Fêmea de hoje, o filho do Morota e da Sarada visitou a Rodia da Folha. Mas seus pais ficaram surpresos por descobrirem que ele tem uma nova habilidade, né? Ele se transformou em um Chinchurik das duas caudas. O que será que vai acontecer? Comenta um emoji aí de banana, que eu vou estar dando coração em todo mundo que comentar. Olha, banaca, eu espero que a gente não fique aqui muito tempo. Vocês disseram que ia resolver coisa aqui na coisa do Hokage. E eu não quero ficar aqui muito tempo não, entendeu? Eu quero voltar pra minha casa. Ah, não vai demorar muito não, fica tranquilo. Ah, pelo amor de Deus. Onde a gente viu, ninguém mora mais em vila não, gente. Essa vila deveria estar evoluída. Cadê a vila evoluída? O que a gente tá fazendo aqui? Essa aqui é uma réplica? Não é uma réplica aqui. Fica quieto, fala muito. Meu Deus. Você não tá mandando eu calar a boca não, né? Eu vou falar com o meu avô. Pode falar. Ele vai te bater. Eu sou mais forte que ele. Isso é verdade. Ô mãe, que idiota você é? Você não era fã do Nananime? Agora ela vai ficar falando que o pai é mais forte que ele. Mas é, mas é verdade. Você não é mais forte. Você não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Isso aqui. Não, eu te perguntei. Dá licença. Dá licença, dá licença. Ô filho, vem aqui comigo. Aonde, mãe? Onde é que você vai me levar? Aqui, ó. Tchau, pai. Dá licença. Era aqui? O que era? Vai logo, Reza, vê se eu te programar. Ah, era aqui, eu acho. Era aqui. Pra você estar me levando, peço ruim. Zericórdia, de que sua mulher estar me levando? Ah, eu tô te levando pra bem longe do seu pai. Por que você? Seu pai, quando vem pra essa vila aqui, ele fica chato, que meu Deus do céu. Por que ele fica chato quando ele vem pra essa vila? Ah, é porque, sabe, né, o Hokage, aí tem ele, aí ele, entendeu? Ele quer ser mais forte que o Hokage, aí sempre é brigadinho. Ah, mas ele não é mais forte que o vovô, não, né? Eu sou o seu vovô, é um pouquinho mais forte. Ah, entendi. Olha, o que a gente tá fazendo aqui? Vem aqui, sobe na árvore aqui, ó. Tá, tô aqui. Vem comigo, vem comigo. Mas a gente passa por aqui agora. Não, vem comigo aqui, ó. Acho que você tá perdido, não sabe nem onde a pila você mora. Aqui, ó, é ali na frente, ali, ó. Ali na frente, ó. Ai, meu Deus do céu, onde é que você tá me levando? Olha aqui, ó. Aqui. Ah, esse aqui é do nosso clã? Exatamente, aqui, ó. Centro dos Uchihas. Mas todos não tinham morridos? Então, estão todos mortos, mas é... Uma homenagem pra eles aqui, mãe, ó. Olha o meu olho. Uma homenagem pra eles. Aí sim, aí sim. Vem aqui, ó. É aqui onde... Não, eu não era aqui onde eu morava, não. Não lembro. Essa vila tá horrível. Mãe, essa vila tá estranha. Eu acho que a gente tá em um ginjutsu, sabia? Também acho que a gente tá no ginjutsu. É, mãe, falando isso, eu tenho novos poderes pra mostrar pra vocês, sabia? Cheguei, já resolvi algumas coisas lá, mas... Ah, pai, eu tava falando com a homenagem que eu tenho novos poderes pra mostrar pra vocês. Tchau. De novo? Ele cagou pra mim. Quais são os nossos poderes? Mostrem. É que esse aí eu viram de Júri, né? Leva, 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 leva pra falar dele, vai te duro, leva, leva. Calma, deixa eu falar com ele. Você viram de Júri? É mentira, tô brincando, tô brincando. Mas olha aqui, olha aqui. Mangue aqui, ô, Xeringa. Ah, isso aí você já tinha. Aí, mãe, ó, ginjutsu. Ah, ginjutsu você também já tinha, já. Vem cá, vem aqui, vamos pra fora da vila, filho. Não, deixa eu... É, vamos lá pra fora, vamos lá pra fora. Não, deixa eu continuar testando. Aqui dentro não, você vai... Ginjutsu. Fude, 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 vou fugir. Cadê ele? Eu achei. Não! Ele tá bem aqui, ó. Você não vai escapar de mim, sabe disso. Ginjutsu. Achei ele, tô vendo. Ele foi. Gabrus, ele foi. Eu tinha visto ele. Achei, tá aqui, ó. Tá pra cá. Não mostra de mim, ó. Tá pra lá, ó, tá pra lá, ó. Ele foi pra lá, ó. Segue os morcegos. Tudo é distração, tudo é distração. Ele não tá aqui, não. Ele tá usando ginjutsu várias vezes, só pra desaparecer. Cadê ele? Eu achei ele. Achei ele. Achei ele. Fica. Eu tô te vendo. Eu tô te vendo. Ai, que ódio. Ginjutsu. Para de usar. Ginjutsu. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ginjutsu. Estudou aqui. Saber, é por... Aqui na água. Não sei por que vocês se chugaram dele pra cá. Ai, que ódio. Que ódio. Por isso. Eu fuzi. Por isso. Eu vou ter que evoluir meu poder mesmo. Que evoluir poder... Não, sai. Vem, vem. Eu sou o novo Tichurik da Mata Tab. Da duas caudas. Dá licença, Deus. Como você... Como? 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 Vem cá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Fica. Fica. Cadê ele? Ai, de me seguir. Eu quero fazer coisas. Que fica. Eu sou o cachorro. Eu sou o Tichurik da Mata Tab. Me deixa em paz. Deixa em paz e vou embora. Vem cá. Sabe que não adianta esse xarim bosta aí, né? Você vai ficar aqui. Fica aqui, adianta. Cala a boca. Cala a boca. Ai, meu Deus. Não era pra ter trazido ele. Era pra deixar ele em casa. É, mas ele ia ficar sozinho? Vocês estão me irritando. É, convenhamos que ele sabe se cuidar muito melhor sozinho. Ah, vocês estão me irritando, vocês estão me irritando. Olha. Eu vou desfilar pela perda. Pega, pega. Meu objetivo é desfilar a vinila. Você não escapa de mim. Ah, não escapa não? Não, eu não escapa. Você vai ficar aqui, você vai ficar aqui embaixo. Vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Na água. Vou ficar aqui. Aonde você não pode queimar a vila com esse chakra. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo, eu vou ficar aqui, tá bom? Fica tranquilo. Será que ele tá fazendo alguma coisa? Ele tá mexendo em alguma coisa. Eu vou ativar o Sun. Destruição. Não! De novo? Dá licença. Como é que é o poder do Renegar se ele não... Renegar. Quem disse que era Renegar? Eu sou uma bomba de Caldas aí, burra. Pega ele, pega ele. Não, não, não. Já deu, já deu, já deu. Ele vai... Primeiro eu vou destruir o escritório do Hokage. Se eu for ficar bravo contigo, burra. Vamos! Desculpa, mas é necessário. Não! Bomba de Caldas! Eita! Peguei. Eu vou nem tá aqui. Peguei ele! Peguei ele! Cadê ele? Tá aqui. Ah. Ah, é? Vocês me jogaram... Ah, não. Vocês me forçaram a usar a substituição? Vocês não tão louco. Cadê ele? Ele foi pra algum lugar. Vocês não tão louco. Vocês não tão louco. Eu evoluí. Eu evoluí. Cadê vocês agora? Cadê vocês? Tô evoluindo! Tô evoluindo! Olha aqui! Cadê vocês? Eu vou entrar ele pra cá. Espera aí. Trouxe ele pra cá. Que que é isso? Ainda dá pra te ver. O manto não faz você desaparecer. Cadê ele? Tá aqui, Sada. Vem aqui, ó. Quem é isso? Eu tô vendo ele. Eu tô vendo ele. Eu ainda consigo ver ele. Pega ele. A essas vão querer lutar contra mim? Bomba de Caldas! Não! Para de destruir ela! Eu vou destruir. Vocês tão me brigando? A academia ninja é aqui, né? Não! Para de destruir. Não! Aqui não! Não! Aí você não vai virar ninja se você destruir. Aqui não pode! Aqui não pode! Aqui não pode! Biju, tá lá! Eu fui todo! Pega ele! Pegue ele, Boruto! Pegue ele! Tem mais coisa. Cadê ele? Vocês tão me forçando a usar a minha suspensão. Ele foi embora de novo! Evolui! Ele tá aqui! Evolui! Evolui de novo! Agora meu manto de Caldas tá mais forte. Vem! Pegue ele! Vem! Segura! Não vai adiantar usar a substituição. A culpa é de vocês que me trouxeram pra cá, viu? Eu não pedi pra vir pra cá? Não pedi? Eu falei pra deixar ele em casa. Mas eu não podia ficar sozinho. Me ajuda, Mar! Ai! Ele tá destruindo o bem inteiro! Caramba, me ajuda! Calma! Vai! Volta aqui! Volta aqui! Sai daqui, mãe! Sai daqui, você! Eu não quero usar muita força com ele! Não quero usar muita força com ele! Você é fraco, meu filho! Eu sou parte do Kutu 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 Kutu! Vem você! Ai! Eu não consigo acertar ele! Bomba de caudas! Cadê ele? Ele tá fugindo! Ele tá fugindo! Eu tô vendo ele! Eu tô volando atrás dele! Sai atrás de mim! Ele destruiu a caudas! Bomba de caudas! Cadê ele? Achei! Achei a destruição! Achei ele! Achei! Vem cá! Eu tô atrás dele! Cadê? Pega ele! Pega ele! Pega ele! Ele sumiu! Agora ele sumiu! Cês não vão me achar! Já encontrei! Peste ruim! Porque cês vieram pra cima de mim! Vou destruir tudo agora! Bomba de caudas! Tá aqui! Não! Deixa eu tomar aí! Ah, você vai querer me fritar de lobo? Toma aí, idiota! Toma aí! Ih! Sumiu! Ah, não! Tá aqui! Vem! Vem! Você só é devagar! Toma aí! Bomba de caudas! Toma aí! Toma aí! Toma aí! Tá gostando? A vila da folha vai ser destruída! Por quê? Por quê? Por mim, seus idiotas! Deixa ele aqui! Não deixa ele sair! Ele vai sair! Ele saiu! Sai! Sai daqui! Sai! Eu não queria... Prendi ele por outro! Eu não queria fazer isso! Prendi ele! Cadê? Cês... Cês não vão conseguir me prender não, peste ruim! Cês não vão conseguir me prender não! Eu vou tentar abrir um portal! Vou tentar abrir um portal! Que portal? Vai, foi! Que portal, menino? Que portal, desde quando você abre o portal, menino? Desde sempre! Com o Carmo, eu sempre pude abrir o portal! Sai daqui, calabuco! Sai da minha frente! Sai da minha frente! Prendi ele! Ai, peraí dele! Ai! Ai, vocês dois... Vocês dois... Essa aqui tá lascada já, ó! Vai pro brejo! Ah! Você tá querendo fazer isso comigo? Antes disso eu vou destruir a vida! Sai, vai de mim! Prendi ele aqui! Bomba de caudas! Que apu! Destrui tudo! Peguei ele aqui de novo! Que ó... Cê vai deixar eu destruir essa merda! Cê vai deixar eu destruir essa merda! Eu vou ser contado a usar isso! Cala a boca! Ninguém te perguntou se você vai usar ou não, minha filha! Tô indo embora ali, ó! Ah, é? Tinha ideia melhor! Tinha ideia melhor! Segura ele! Me ajuda, mas... Segura ele! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! 3, 2, 1, e... Não! Destrui mais não! Para aí! Peguei! Cadê? Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Traz ele pra cá Traz ele de novo Me solta Eu vou destruir a vida Perê que você vai ver o seu Perê E foi Pronto Aquele não vai ter tanto problema assim Você ainda vai ter mais esse poder Você ainda vai ter mais esse poder De me trazer de volta Porque eu vou voltar pra Konoha E vou destruir tudo Sai Continua olhando pra ir A direção é errada Ainda bem que você me avisou Obrigado Você não sabe a direção certa Agora ele vai pra outra Mas pra cá Agora ele tá indo pra direção certa Agora ele tá indo pra direção certa Sai Você não tem mais o poder Você não tem mais o poder Idiota Puxa eu aí Ai que filho infernal Meu Deus do céu Deixa ele ir pra direção errada Deixa ele ir pra direção errada Eu perdi ele de vista Achei Sai da minha frente Que eu tô passando Sai da minha frente Que eu tô passando Se prepare Konoha Eu vou destruir tudo com bomba Biju Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá bom Uhul Sai 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 Olê 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 Biju Dá mais Vamos mais uma casa aqui Ah Destruir Konoha A culpa é de vocês A culpa é de vocês Aqui Outra aqui Outra casa Outra casa Aqui ó Peraí Peraí Então vamos pra casa Então vamos pra casa Não Agora que eu quero destruir Konoha Nem que pelo menos umas 50 casas estejam destruídas Sai da minha frente Sai da minha frente Ah Cadê Cadê Eu quero conversar com ele Cadê você Cadê você Johnny Deixa eu conversar com você O que você quer Vem cá Vem cá Vem cá Você tem quantos anos Eu tenho uns 5 anos Ah e tem biju já consegue controlar Então deixa ele destruir Que vai construir vai ser ele Ele já tem idade pra construir Não tenho idade não Verdade Se você comprar a biju Eu não tenho 18 anos Se eu vou mandar você construir tudo Até eu não tenho 18 anos Vocês são responsáveis por mim Dá licença Aqui ó Vai construir toda a vila de volta sozinho Vambora assado Vambora 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 Deixa ele destruir toda Vai ser com a mesada dele Nem que eu destruir O escritório Vai ser com a sua mesada Minha mesada Minha mesada Ei Espera aí Vambora assada Vambora Deixa ele rir Espera aí que eu tenho que mostrar Mais uma coisa pra vocês Cadê ele Cadê ele Volte aqui Volte aqui Eu tenho que mostrar Uma coisa pra vocês Espera aí Vai ser minha mesada mesmo É Vai Vai mostrar a sua mesada Juntos de invocação Nossa Que interessante Droga Isso que eu fiz De invocação errada Drogue agora Invocou a biju errada Isso aqui não é biju A réplica Essa aqui é réplica Porque só não é essa aqui Ainda vai ser com a sua mesada Ainda vai reconstruir com a sua mesada Gente a gente pode conversar Não pode A gente pode conversar aqui né Não pode conversar não 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 tem conversa não A gente pode conversar sobre isso Não pode Não Não tem salvação Não Não tem salvação Tá bom Se constar destruindo Vai só vai durar mais Vai perder mais um mês Eu vou falar com o vovô Dá licença Dá licença Ainda bem Eu vou falar primeiro O vovô O vovô Naruto Ele sempre me obedece Eu obedece você Hospital Cadê ele Peraí Não Acabou Já deu Já deu Já deu nada Você não manda em mim Você não manda em mim Ah não mandou você não Aí sabe Sabe o que a gente faz No dia de aniversário dele Ah Aí a gente volta Pra consteir as coisas Na vila Aí não vai ter Aí não vai ter Aí não vai ter aniversário Ele não vai ter aniversário Nem presente Vocês entenderam ainda Que o vovô vai me ajudar Não vai Eu vou falar pra ele te ajudar Ele não vai acreditar em você Ele vai acreditar em mim Ele nem tá na vila Ele Ele tá olhando lá de cima Você destruindo as coisas Aonde? Ele tá escondido Ele tá olhando você Vovô Desculpa Foi tudo Influençação Do papai e da mamãe Que eles querem Eles querem destruir Konoha Pra mamãe liderar E virar Hokage no seu lugar Ah é sim Eu nem faço parte disso Tô indo embora já Tô indo embora Agora pega ele Agora pega ele Foi tudo culpa Da mamãe Do papai Da Sarah E do Boruto Tchau gente Foi tudo culpa dele Ai meu Deus do céu Se o vovô Ficar bravo comigo Misericórdia Ferro de olho